Olá gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, 11 horas e 58 minutos, estamos entrando até um pouquinho mais cedo hoje. Aliás, para, para tudo, apaga tudo, 10 e 58, 10 e 58, 10 e 58 e 20, você está acompanhando o reloginho tanto quanto eu. Bom dia para todos, está no ar bem na hora desta terça-feira. E eu quero começar já falando que hoje é dia do gari ou do coletor de lixo, como você preferir. Esses profissionais que merecem e muito, mas muito mesmo o nosso respeito. Aí está o sorriso, o sorriso já é mestre de sala, não é mais nem gari, né? Porque aquele samba não é brincadeira não, um dos mais conhecidos aí do Brasil. Eles que são responsáveis por deixar as nossas cidades assim mais limpas, mais gostosas da gente viver. Então fica aqui os meus parabéns. E eu quero aproveitar também para dizer para todos vocês de que você precisa tratar o gari sempre com muito, mas com muito carinho. Com muito carinho, é verdade. Ele está lá de repente na frente da sua casa fazendo, coletando lixo. É tão gostoso, né? Bater o papo, cumprimentá-los, conversar. São pessoas maravilhosas. Às vezes você tem lá um vidro, quebrou, embrura no jornal. Faz tudo direitinho, como manda realmente a... Na realidade, você sabe que tem que ser assim, embrulhar realmente no jornal para você jogar no lixo, para não ferir nenhum coletor, nenhum gari. A todos um grande abraço aqui do programa, bem na hora, ok? As linhas já estão liberadas para você participar. O telefone é fácil, 18-363-361. Tenha sempre na mão aí uma caneta para anotar tudo. O nosso WhatsApp é o 18-9-9145-3155. Ou você pode usar ainda as nossas redes sociais. Você que de repente não está em casa, poxa, não estou em casa para ver o bem na hora. Ah, assista aí o nosso programa ao vivo, pelo facebook.com.sbtinterior.sp. Hoje, mais uma vez, o programa está impedível. Nós vamos contar aqui a história do senhor Luiz, um ex-morador de rua, que vê no programa uma esperança para mudar de vida. Mas para isso acontecer, eu preciso unir o meu esquadrão do bem. Esse mesmo esquadrão do bem que ontem nos ajudou tanto aqui na matéria que nós tivemos. E amanhã eu vou contar por quê. Mas antes de começarmos o programa de hoje, se eu disser assim, Ô, Ronan, pega aí o nosso helicóptero, vai buscar um lanche para mim? Isso. É, pega o helicóptero e vai buscar um lanche. Você que está aí em casa deve pensar assim, mas o que é isso? Pegar um helicóptero e buscar um lanche? Olha que história, no mínimo, inusitada que aconteceu em Sydney, na Austrália. Você vai ver as imagens. Olha, está aí. Um homem foi de helicóptero buscar um lanche em uma famosa rede de fast food. Pessoas que passavam no local ficaram surpresas com o que viram. E essa ação foi noticiada por veículos locais e depois se espalhou por todo mundo. Impressionante. Ele foi lá, pegou o lanchinho dele, deixou o helicóptero funcionar e foi embora. Bom, aí o que aconteceu? Você vê o momento que ele chega no helicóptero, está chegando aí com o lanchinho dele. Será que ele comprou uma promoção? Deve ter comprado uma promoção, né? Porque está de helicóptero e tal. Mas o mais interessante que eu gostei muito foi o seguinte. Uma rádio lá em Sydney, na Austrália, entrou em contato. Ela ofereceu mil dólares, cerca de 3.500 reais. Ela ofereceu para que esse piloto ou esse homem aparecesse para falar por que ele fez isso. E ele ligou para a emissora de rádio. Ligou. Falou, não, eu não sou acostumado a fazer isso. Já tenho autorização para isso. Não tenho problema nenhum. E fui realmente buscar um lanchinho. Estava com fome. Ele chama Dan, ou tem o apelido de Dan. Falou, não, eu fui lá e peguei meu lanchinho e saí de helicóptero. Como a rádio ofereceu para ele os mil dólares, cerca de 3.500 reais, como eu disse. Ele recebeu os mil dólares e doou para uma fundação. Olha que legal. Fez uma doação. Eu acho até que ele foi legal, né? Falou, não, quer saber? Pode doar os mil dólares para essa fundação aí, que vai ajudar muita gente. E pelo menos eu contei a minha história. Inusitado, essa aconteceu em Sydney, na Austrália. Mas agora vamos comigo aqui. Como eu adiantei, hoje nós vamos contar o caso do senhor Luiz. Essa história começa há cinco anos, quando o Luiz, ele entrou em depressão após o divórcio. Se separou da esposa e aí não teve jeito. Ele foi parar nas ruas, desmotivado, desanimado. Ele precisava sobreviver de alguma forma e passou a coletar recicláveis. Você vai se emocionar com a história do Luiz. A imagem dele está aqui, no telão, vamos ver. Aqui está triste, cabisbaixo, né? Realmente não está feliz. Você vê que o semblante dele é de tristeza, não é? De alegria. No momento está muito triste. Esse homem de semblante sofrido, ele tem um sonho. Qual será o sonho dele? Hein? Eu não sei ainda, mas nós vamos descobrir qual vai ser o sonho dele. O senhor Luiz, eu tenho certeza que ele precisa de muitas coisas. E como ele morou na rua há muito tempo, e morar na rua não deve ser nada fácil mesmo. Eu acho que não é fácil para ninguém morar na rua. Só quem já viveu essa situação para tentar descrever, sabia? Só, somente quem viveu essa situação. Então, o próprio senhor Luiz falou sobre essa experiência para a gente, de como morar na rua. Como que ele morava na rua. Vamos ouvir. Como morador de rua aqui, que eu gostava de dormir aqui na madrugada. Sempre depois da meia-noite. Eu estava mais cansado, estava meio depressivo. Eu gostava de dormir nesse canto aqui, nessa árvore. Você viu, ele tinha um cantinho para dormir, como ele mesmo disse aí. Ele ia lá para dormir todas as noites. Emocionante, né? Bom, o Luiz Carlos é um homem que vive com muito pouco. Ele come nas ruas, tem apenas um barraquinho para se abrigar. E a Jéssica Tábuas é a nossa repórter. E conta agora um pouco sobre esse drama vivido pelo senhor Luiz. Vamos ver a matéria. Luiz Carlos, 52 anos. Um homem que durante cinco anos viveu as incertezas e os medos de quem encontrou na rua um lar. Como morador de rua aqui, que eu gostava de dormir aqui na madrugada. Sempre depois da meia-noite. Eu estava mais cansado, meio depressivo. Eu gostava de dormir nesse canto aqui, nessa árvore. Os problemas apareceram depois que ele terminou um relacionamento. Sem ter a quem recorrer, acabou entrando em depressão profunda. A virada de página só veio depois de alguns anos. Luiz Carlos conseguiu vencer a doença, conquistou o próprio cantinho e começou a trabalhar como catador de material reciclável. Hoje, a única fonte de renda dele. Para vestir, o senhor Luiz tem apenas duas trocas de roupa. Essa que ele está no corpo agora, que essa seria uma roupa para sair, né, senhor Luiz? Minhas coisas. Para a igreja. Para a igreja, eu vou ver minhas coisas. Dia a dia, nessa veste que eu uso. E uma outra roupa que é para catar reciclado, que ele usa diariamente. Essa, então, o senhor usa para trabalhar? Pegar reciclagem durante o dia. E como faz quando as duas peças estão sujas? Anda suja mesmo? Aí, ando e quando eu lembro do sabão, já lavo rapidão. Isso. Quanto tempo o senhor está vivendo só com duas peças de roupa? Há uns dois, três meses. Dois, três meses, está usando essa roupa. O senhor Luiz Carlos já trocou de roupa, está com a roupa de serviço. Então, está pronto? Vamos trabalhar? Vamos. Então, vamos lá. O que eu acho que falou alto na minha vida mesmo foi a necessidade financeira, né? Que eu entrei de cabeça nesse carrinho de reciclagem. Mas foi pela dificuldade financeira. E outra coisa também que as pessoas não percebem, esse carrinho aqui, ó. Tira depressão e ansiedade de qualquer pessoa. Tira. Um trabalho que exige muito esforço. É como entrar em um ringue e sair vencedor de uma luta todos os dias. Você pega o reciclado e já passa no depósito para vender? Já vendo no caminho mesmo, já vendo a reciclagem. Força de vontade que não deixa Luiz Carlos desistir. Mesmo ainda enfrentando muitas dificuldades para sobreviver. O seu Luiz, e é nesse espaço aqui que o senhor dorme todos os dias, né? Sim. Sim, sim. É. Para dormir é só esse colchão mesmo? Só esse colchão por enquanto, né? Até receber ajuda. O senhor está dormindo no chão, só com esse colchão e essa coberta. Há quanto tempo já? Há mais ou menos uns... Um ano e meio, mais ou menos. A gente viu lá fora que só tem a torneira, que é onde o senhor bebe água, para tomar banho e ali também. A torneira, ali que eu tomo, ali faço tudo, ali eu só bebo água, lavo roupa, água para os meus animais, tomo banho, lavo roupa, faço barba. O senhor sonha com uma casinha que tenha os móveis dentro? O que o senhor sonha? Não aguento. O que passa pela cabeça do senhor que o senhor gostaria de ter? Tenho que batalhar muito. Me emocionei. Uma história emocionante, que se depender de Luiz Carlos, em breve vai ter um novo capítulo. Só que dessa vez, com um final feliz. Zé, gente, e às vezes nós temos tantas pessoas que procuram ganhar dinheiro de outras formas, né? Mas fazendo assalto, indo para o mundo do crime, enfim, tantas pessoas desta forma. E você vê o senhor Luiz com toda a sua dignidade, com todo o seu caráter, está ali fazendo aquilo que é do ser humano. Que é trabalhar. Ele trabalha. É o serviço dele. E ele diz aí na reportagem, essa reportagem, muito obrigado, viu, Jéssica? A reportagem muito bonita que você fez com o senhor Luiz. Uma coisa que ele diz aí, que marca a gente, ele falou, olha, quem tem depressão, pega um carrinho desse e vai trabalhar. Você vai ver que a coisa flui. E isso passa. Você acaba esquecendo. Ele que disse na reportagem. Tem um momento que ele diz isso, quer dizer, ele pegou o carrinho e foi trabalhar. Foi buscar recicláveis. Pega tudo, vai lá, daquilo que ele junta. E, de repente, faz a venda e daí ele tem o dinheirinho para tentar se manter na sua vida. É pouco. É pouco, sim. É pouco. Ele vive com muito pouco. Ele vive com muito pouco. Mas vive com dignidade. Não está praticando nada ilícito. Está praticando dentro da sua legalidade, dentro do ser humano, da sua dignidade. É de ter um trabalho. E esse é o tipo de trabalho que ele tem. Foi onde ele tentou procurar para se livrar da depressão que veio depois de um divórcio. Realmente, separação não é legal, né, gente? Separação não é legal. De repente, a pessoa fica assim. A gente está ouvindo a história dele, mas quantas pessoas, quando saem de um relacionamento, acabam entrando nessa situação. E eu quero, antes de continuar contando a história de vida do seu Luiz, bem rapidamente. Ah, não, eu quero voltar para dizer o seguinte, que ele está precisando, no momento, você viu de tudo que você puder doar. E agora é que entra o nosso Esquadrão do Bem. Esse Esquadrão do Bem, que eu tenho certeza que pelo 1836363001, ou pelas nossas redes sociais, vai ajudar o seu Luiz. Percebi que ele precisa de uma cama, ele precisa de um colchão novo. Vai entrar o frio agora, você que está aproveitando para fazer as suas doações da nossa campanha aqui do Agasalho. Mas aproveite também para fazer uma doação aí de um cobertor, algo assim, para o seu Luiz, que eu percebi que o dele já está bem velhinho. E ele está precisando, realmente, de uma cama, de um colchão, para dormir com dignidade, né, gente? Ele tem lá o barraquinho dele, mas ele quer dormir com dignidade. E precisa da sua ajuda também em tudo aquilo que for possível. Roupas, você viu que ele está com dois par aí de mudas de roupas, só isso que ele tem e mais nada. Então, ele precisa também de roupas. De repente, você tem... a gente é assim. De repente, você tem roupa em casa e você acaba ficando. Tem uma camisa que você não usa nunca, tem uma calça que você usa de vez em quando. Então, dá uma olhadinha lá no seu guarda-roupa. Quem sabe ele tenha uma roupa que vai servir para o seu Luiz. Ele tem uma estatura média, você viu aí pelas imagens. Então, eu acho que é normal, como a todos, e de repente você tem uma roupa que vai dar certinho para o seu Luiz. Eu quero que você ligue para cá, no 3636-3001. Ligue mesmo, se quiser participar com a gente. Vai ser um prazer ouvir. É gostoso bater um papo com você, que nesse momento chegou em casa, vai almoçar daqui a pouquinho. É tão gostoso a gente bater papo. Como eu falo agora, com quem? Bom dia! Bom dia! José Augusto, bom dia! Tudo bem, José Augusto? Bom dia! Tudo bem! Você fala de que cidade, Zé? Aracatuba mesmo! De Aracatuba mesmo! Olha só que bom! Muito obrigado por estar assistindo o nosso programa, por estar assistindo aqui o Bem na Hora, viu? Muito obrigado mesmo! E eu queria que você pudesse... Você que viu a reportagem, deve ter como eu se sensibilizar... Sim, você deve estar sensível aí com essa história do senhor Luiz, né? Isso! Você vê como é que ele está dando a volta por cima. Está dando a volta por cima, está lá trabalhando com dignidade. Ele vai conseguir um ser humano que precisa de ajuda, né? Exato! E cada um fazer a sua parte, eu acho que seria legal. Tá! E eu vou doar para ele uma geladeira usada, está funcionando em perfeito estado. Olha, aplausos aí para o Zé Augusto! Que coisa boa! Você vai doar uma... Em perfeito estado a geladeira. Uma geladeira para ele, está ótima. E ele não tem geladeira, sabia? Você viu que ele não tem nada no barraquinho dele, não é verdade? É verdade! Que bom! E por que tocou no teu coração assim? Você estava assistindo o programa e falou, ah, não, eu vou ligar lá para o Hernandes e vou fazer a primeira doação para o seu Luiz. Foi isso? É, eu fiquei emocionado, porque é um ser humano, né, cara? Que precisa, né? Como nós, né? E isso dói na pele de cada um. Não sabe que a precisão de quem tem saúde para procurar o melhor na vida. Então, acho que essa pessoa tem mérito de ser humano, né? Então, cada um faz a sua parte de ajudar. Logo, logo, em poucos dias, aí ele sai do que ele está precisando. Olha, eu gostaria que você ficasse... Que você assistisse ao segundo bloco, que vem daqui a pouquinho. Porque o que você doou, você doou uma geladeira. Você vai ver que tem muito a ver, assim, com o sonho dele. Com aquilo que ele nos pede no segundo bloco, tá bom? Então, fique aí. Fique ligadinho, tá? Para que você possa ver. Ô, Zé, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo, Zé Augusto. De nada. Agradeço de todo o coração. Nosso programa fica muito feliz em ter participações como essa sua. Obrigado, meu querido. Fica com Deus. Grande abraço, Zé. Valeu, obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Deixa eu falar com a Francisca. É isso? Oi, Francisca, bom dia. Bom dia. Bom dia, Francisca. Você mora em que cidade, Francisca? Aqui em Aracatuba. Aracatuba também. Me diz uma coisa, Francisca. Eu estou percebendo que você também ligou, viu? Aí, assistiu o nosso programa. Está vendo aí o drama do seu Luiz. Também está sensibilizada. Você também vai ajudar o seu Luiz? Vou com camisas de marco comprido, calça e um cobertor. Camisas, calças e cobertor. É. Aplausos para a Francisca. Muito obrigado, Francisca. Agradeço muito. Você está fazendo um almocinho, já almoçou? Não, ainda não. Ainda não, mas está preparando o almoço. Está. É? Está no fogo. O que é que nós vamos ter para comer aí hoje? O que você está fazendo? Uma misturinha legal aí. Como é que está? Ai, arroz, feijão, ciabinho. Eu vou comer ovo em preto. Nossa, bom demais. Para, está bom demais. Não fala mais não, que eu estou com uma fome danada aqui. Ô, Francisca, que gostoso. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada. Agradeço muito, olha só. Muito obrigado, Francisca. Tchau, tchau. Tchau, querida. Olha só que legal, né, gente? Então, já temos uma geladeira, já temos aí roupas, também um cobertor. É, seu Luiz, olha. E ele vai contar para a gente daqui a pouquinho, nessa história de vida, um detalhe importante do sonho dele. Nós vamos assistir daqui a pouquinho, porque antes eu tenho um recado para você. Agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Color Mac, de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia ou o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. E falando em praticidade, conheça os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo o ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preta e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço, com corrediças telescópicas, que deslizam facilmente. Durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Color Mac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Color Mac, facilitando sua vida. Vamos para o intervalo e eu volto já. Gente, vamos acertar o relógio aí. 11 horas e 20. 11 e 20. Você que está chegando agora, hoje nós estamos contando a história do Sr. Luiz. O Sr. Luiz é o ex-morador de rua de Aracatuba, que lutou contra uma depressão. Hoje ele vive com pouco mais de 80 reais para passar o mês. Mas ele não desiste de lutar. Ele está lutando sempre pela sua vida, com muita dignidade. E é isso que nós queremos que você, que está nos vendo agora, possa ajudar no programa. Para que ele continue trabalhando do jeitinho que você vê. Está tudo certinho, vai lá com o seu carrinho, buscando os materiais recicláveis, vendendo. E assim ele vai levando a vida. Graças a Deus, nós já tivemos algumas doações, algumas doações boas. Porque nós tivemos uma geladeira, tivemos roupas também para o Sr. Luiz. E agora estou com o Sr. Antônio na linha. Bom dia, Sr. Antônio. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. O Sr. Faro de que cidade? Aracatuba também? Aracatuba. Aracatuba, Sr. Antônio. O Sr. estava vendo o programa, viu aí a reportagem sobre o Sr. Luiz e também quer ajudado. É isso? É isso aí. E qual é a ajuda que o Sr. quer fazer? É o seguinte, eu tenho uma cama usada aqui e um colchão. Uma cama e um colchão? É. Ótimo! Aplausos para o Sr. Antônio. Que coisa boa! Então ele não vai mais dormir no chão, né, Sr. Antônio? Não. Graças ao Sr., ele vai falar, não, eu não quero mais dormir no chão. Vou ter minha caminha aqui, tenho o meu colchãozinho. Ele já ganhou um cobertor também, então já está dando certo as coisas que ele está pedindo. Que bom, Sr. Antônio, eu fico muito grato, viu? Muito obrigado por esse coração maravilhoso que o Sr. tem, viu? Ok. Muito obrigado, agradeço muito. Está aí, gente. Conseguimos uma cama e um colchão também para o Sr. Luiz. Que bom, que bom. E ele tem um grande sonho que pode ser realizado pelo nosso Esquadrão do Bem. Vamos ver? Educado, humilde e principalmente um homem de fé. Assim será a palavra que sai da minha boca e ela não voltará para mim vazia. Luiz Carlos hoje tem um novo objetivo na vida. Deixar de ser catador de material reciclável e se tornar um vendedor de água de coco. E a esperança de mudar de vida está neste carrinho aqui. Acho que a água de coco é o começo, né? Você pode montar um hot dog, encher salada, água. Sonho é o que não falta. Sonho é o que não falta e a oportunidade das pessoas ajudando a gente, né? A gente vai voltando a autoestima. Mas para o sonho se tornar realidade, ele precisa de ajuda. Se eu montar o carrinho de água de coca mano e pagar 15 reais de gelo por dia, aí já vai mexer muito no orçamento financeiro, né? Se eu conseguir ganhar uma geladeira da população, eu vou fazer o gelo em casa, aí levo no carrinho, no isopor, aí eu preciso comprar gelo. Eu preciso de uma... o carrinho... o parceiro do carrinho de água de coco é uma geladeira. E acreditem, mesmo apostando tudo no carrinho, Luiz Carlos nem sabe o gosto que a água de coco tem. Nunca tomou água de coco? Não, mas agora eu vou trabalhar e vou matar à vontade. E para finalizar a reportagem, a nossa equipe realizou um dos sonhos de Luiz Carlos. Seu Luiz, a gente não poderia acabar essa reportagem sem dar a primeira ajuda para o senhor. Uma água de coco para o senhor beber e experimentar. Fica à vontade, é seu. Fiquei pego de surpresa mais uma vez, hein? Gostou da surpresa? Gostei da surpresa. Como que é o gosto da água de coco? A gente se gostou, é uma ótima alimentação saudável, né? Bem gostoso mesmo. Dá mais vontade de trabalhar. A lutar, né? A nossa, tanta ansiedade, né? Não é nem para acreditar na nova vida. Que legal, não? Que legal. Tomou água de coco dele, senhor Luiz. Que gostoso. Você viu aí que o senhor Luiz já tem o carrinho para vender, né? O coco. Ele já tem o carrinho. E o capricho que ele tem o carrinho toda hora, limpando, deixando tudo bonitinho ali. Poxa, muito bom. Muito dez. Dá uma olhadinha aí, ó. Carrinho novinho, novinho. Olha que beleza. O que é que está faltando para o senhor Luiz? O que está faltando é o seguinte. Está faltando o coco. Ele não tem. O gelo. Mas agora ele ganhou uma geladeira. Então ele vai poder fazer o gelo na casa dele. Os copos, o abridor. Essas coisas que um carrinho de coco tem que ter. Então, são esses utensílios ali para que ele possa vender água de coco. É que está faltando. E o primeiro empurrão, ele tem os primeiros cocos aí para que ele possa começar a fazer a venda. Então, a produção acho que vai mostrar para a gente novo aquele trechinho que o senhor Luiz fala da esperança do recomeço com o carrinho de coco. É tão bom ouvir pessoas assim que saíram de uma depressão e que de repente voltaram para a vida na expectativa e na esperança de ter uma vida melhor. Vamos ouvir só esse pedacinho aí. Acho que a água de coco é o começo, né? Você pode montar um hot dog, encher salada, água. Sonhos é o que não falta. Sonhos é o que não falta e a oportunidade das pessoas ajudando a gente, né? A gente vai voltando a autoestima. É isso, Luiz Carlos, voltar à autoestima. Isso, vida para você, Luiz Carlos. Vida para você, vai dar certo. E o programa Bem Na Hora foi feito para isso, para ajudar as pessoas como você que tem esperança de que amanhã pode ser muito melhor. Deixa eu falar com o seu Cícero, que está na linha. Seu Cícero é da cidade de Guararapes. Seu Cícero, bom dia. Bom dia, Cícero. Bom dia. Está tudo bem com você, Cícero? Tudo em paz? Tudo bem. Cícero de Guararapes. Cícero de Guararapes. Tomatinho. Você, então, é o famoso tomatinho aí de Guararapes. Olha que beleza. E você está participando aqui do nosso programa. Ô, Cícero, me diga, o que é que você pode ajudar nessa história bonita que nós estamos contando hoje do Luiz? Ah, eu quero estar doando uma cesta básica para ele. Uma cesta básica para ele. Aplausos! Ele vai precisar mesmo, viu? Ele vai precisar mesmo. Você viu que ele tem... Ele, de repente, não tem quase nada. Tudo que vier realmente para ele vem em boa hora. Olha, muito obrigado. E você também sensibilizou aqui pela história do Luiz, né? E por isso você ligou, né, Cícero? É isso? Que bom, Cícero. É isso. E eu queria fazer... É, pois não, pois não. Pode falar. Eu queria saber como que eu estaria fazendo para levar para ele aí endereço... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A produção vai entrar em contato com você. Nós já temos o seu telefone. A gente liga para você e acertamos isso, tá bom? Muito obrigado, Cícero. Obrigado mesmo. Ok. Então, bom dia. Bom dia para você também. Eu tenho mais uma pessoa na linha. Eu acho que dá tempo ainda. Deixa eu falar com quem. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Dona Ercília. Dona Ercília. 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 A senhora está falando de Aracatuba, dona Ercília? De Aracatuba. De Aracatuba. Também viu a história do Luiz Carlos. Viu que ele é um cara trabalhador. Está precisando do empurrão nosso no Esquadrão do Bem. E o que é que a senhora vai doar para ele? Eu quero doar roupa. Roupa. Tem um monte de camisa aqui que ninguém usa. Eu quero dar para ele. Olha só. Camisa, calça. Olha que beleza. Eu até chorei de ver ele falando. Pois é. A senhora viu que ele tinha o quê? Duas trocas de roupa ali e mais nada, né? Só isso. Pois é. Mas agora não. Agora não. Ele já tem a sua ajuda. Eu fico muito feliz. Muito obrigado por a senhora estar fazendo a sua parte. Doando esse coração que a senhora tem. Viu, dona Ercília? Que belo coração. Você liga aqui, né? Pode ter certeza. Pode ter certeza. A produção liga para a senhora. Está bom? Está bom. Está bom. Ok? Muito obrigado. Agradeço muito. Agradeço muito. Gente, eu tenho mais um recadinho para dar para vocês agora aqui no nosso programa do Bem na Hora. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu esse compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações urbadoras com engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras de terceiros, até hoje, com fortes investimentos nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos, inovando em cada empreendimento que realiza. Nós estamos de volta aqui. Eu quero... Ontem nós fizemos a história, ou contamos aqui a história, do Tiago e da Jaqueline. E eu quero agradecer ao nosso Esquadrão do Bem. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Ontem, esse telefone aqui não parou. Ferveu, viu? Tanta gente fazendo doações ao longo do dia. Porque o programa é assim. Ele termina agora às 11h30, mas você pode continuar doando. Só ligar no nosso telefone do 363B3001. Que, às vezes, durante o programa, congestiona muito e você não consegue ter a sua linha atendida. Então, por esse motivo, o que eu estou dizendo? Você pode continuar fazendo a sua doação. Hoje é o caso do Luiz. E amanhã eu vou voltar na história do Tiago e da Jaqueline para mostrar muitas coisas que eles conseguiram receber das doações do nosso Esquadrão do Bem. Como é bom fazer o bem, não? Eu estou chegando ao final do programa. Estou chegando ao final. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes ele não tivesse tentado o impossível. É mais ou menos a história que você viu do Luiz Carlos. Preste bem atenção nessa história que você vai captando aí dentro da sua mente, do seu coração. Você vai saber esse pensamento que eu falei agora. O tanto que ele retrata na vida das pessoas. Não é verdade? De você sempre ter um recomeço. Sempre é bom recomeçar. Mesmo que você esteja no fundo do poço, levanta e vai para a luta. Vai para a vida. Está chegando o momento Amor e Cuidado com o Pastor Marcelo. Logo em seguida, o SBT Interior, primeira edição hoje com André e Amelo. Amanhã a gente vai estar de volta aqui com mais um Bem na Hora. Boa tarde, gente. Até amanhã. Boa tarde, gente. Legenda Adriana Zanotto